É, é isso mesmo, é isso aí. É isso aí. O cara que eu tenho visto ultimamente, cara, é aquele maluco do Era Gay. Eu acabei gostando um pouco dos vídeos do cara. Que bom, que bom. Olha só. Ele lançou um vídeo fazendo um gameplay do Mortal Shell. Manda pra mim. Depois. Já tem um tempo. Sim, sim. Já tem um tempo que eu não assisto, já como tá no teu playlist. Olha esse padre. Porra. É quase um Bitcoin, né? Sim. . 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 Tô vendo gente ali, tu viu? Eu tenho que encher o meu inventário, tem um carinha que vende ali, irmão. Vamos lá, então. Aonde? Ah, tá. Vou limpando alguns caras que estão aqui no... no... no telhado, pode ser? Só tenta se divertir muito sozinho, tá? Ah, tá. Ah, é, realmente. Eu tinha esquecido disso. Ah, vai ter bastante. Eu ainda não entendi muito bem desse... desse baú azul. Opa, já achei o... já achei o ponto de habilidade. Ah, eu comprei um monte de coisa, mano. Comprei pele dura, comprei chaveiro nível 2. Aí, ó, viu? O ponto de habilidade tá... tu já subiu? Sabe uma coisa que eu sinto falta nesse jogo aqui? Ou assovio? Porra, receita, tá mó adianto lá no quarto, mano. É porque às vezes você vai entrando num... num... como que fala? Num... 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 num lugar assim, né? Tu quer... tu quer chamar o cara porque o cara tá muito longe, alguma coisa assim? Ó, o... a gente tem que lembrar de vir aqui depois, tá? Que o negócio do assassino... o ponto de... o ponto tá pro lado de cá, ó. Tá pro lado de cá, ó. Aqui onde eu tô? Tô aqui, ó. Não sei se dá pra gente ir primeiro aqui, poder se ver livre logo disso. Já é veterano, né? É... É... Mas eu tô ficando louco pro cara, né? Ah. Tô pensando que... Aos poucos eu tô... relembrando essa coisa assim, a ver... Ou uma aqui, outra ali... Mas é assim que funciona na cara. É porque assim, cara, você fica muito tempo sem jogar jogo stealth... Aí... Eu, pelo menos... Tipo, eu tenho que levar um tempinho pra me acostumar de novo, tá ligado? Sim, sim. Tudo muito na base da... 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 Não da empolgação, né, cara? Acho que é da... Você vai querendo atacar muito, fazer várias coisas... E o tema não é esse, né? Porra, mas você fica tão muito com esse arma, mano... É, cara... Às vezes eu irrita, cara. Cheguei. Cheguei. Ô, porra... Vou agora? Tu voa agora? Tu voa agora? É... Tá vendo aqui, ó... Tem um ponto de habilidade... Um ponto de... Sincronização... Só não sei aonde que fica. Hum... Tá muito solo, mano. Usa a visão de água aí, porque a minha eu usei agora. Eu não consigo ver. Encheu. É... Não... Não sei. Só tem um jeito de descobrir. É isso aí... Você lembra meus pensamentos. Tem escada, tá vendo? Mano, se tem escada... Pode ser por dentro ou por fora. Aqui, mano. Achou? Achou? Aqui onde é que tá, ó. Caralho! Aqui, ó. Caralho! Como é que sobe aqui? Por que não tá subindo? Ah, porque você tava na frente. Tu pegou já? Peguei. Pra mim tá faltando um ponto de sincronização pra pegar todos os pontos dessa... Dessa fase aqui. Bom... Então... Então, vamos lá. Se aparecer mais algum... É porque... Eu acho que os que tem... Os que eu já peguei, eu acho que de repente não aparece pra mim. Então você tem que ficar de olho também. Então, cara. Eu acho melhor a gente... A gente fazer a limpeza. Né? Porque vai chegar uma certa hora... Tem... Tem dois sinos. Um em cima e um embaixo. Em cima... Ah... Um aí tá diferente pra você, não tá? O outro tá aqui na minha posição, ó. Só que eu acho que tem um cara aqui zanzando por aqui. Se eu não me engano, tinha. Tem, ó lá. E eu... A lâmina... Fantasma não pega daqui. E até eu descer... Deixa eu ver se ele vai pra lá de lá. Ah, ele tá vindo pra cá. Show! Se ele vindo pra... Só... Não tem ninguém aqui. Quem me viu? Puta que pariu! Onde é que tinha? Não sei, mano. Cara, não sei nem quem foi que me viu. Porque até agora não... O cara nem chegar perto chegou. Sumiu. Aqui! Ah, não é você! Porra, eu vi um susto. Parece ontem, cara, eu jogando com o porra do... Do... Jogo com o moleque. Ah, ó o cara lá. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ele vem aqui de frente. É. Tá vendo aqui? De frente. Uhum. Ontem eu jogando, cara. Aí... Porra, no... Mó... Mó coisa. Andando devagarzinho pro cara não me ver. Depois eu... Quando eu entro na porra do... Do local. Dou de frente com... Com o Juscelio. Porra, que susto que eu levei. Já... E o pior é que eu já tropei com ele. Já dando tiro já, né? Cortei. 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 Tô de relação cortada. O outro... O outro sino... Tá no subsolo. Tá em baixo. Aqui. A passagem tá por aqui, ó. Onde eu tô. Aqui, ó. Se eu não me engano, os caras que a gente tem que salvar... Eita, tá cheio de gente aí. Pera aí. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Calma aí. Calma aí. Pera. Calma, cara. Vem mais pra cá pra poder tentar... O cara viu? Não, não tá vindo, não. Tá vindo, não. Tem um... Tem um cara aqui... O cara me viu longe, mano. É, parceiro. Também achou a mesma coisa. Se eu não me engano, os caras estão tudo presos aqui embaixo, tá? Os caras que a gente tem que salvar. Pera aí. Calma aí. Vou tentar... Então é melhor dar uma limpada. Olha lá onde tá o sino, ó. Calma aí. Deixa o cara vir ali que eu vou descendo devagarzinho. Vem. Vem atrás de mim, por favor. Vem atrás de mim, por favor. Porra. Tu foi matar logo que eu tava chegando. Valeu. Eu pensei que tu ia acertar o cara que tava de longe. O cara não me vê. Ele acertou o cara que... O pior é que eu acho que eu nem... Eu ainda não peguei uma habilidade que aumenta desse jeito o alcance. É, e eu acho que o alcance também, sabe o que é? É o... É... O alcance eu acho que... A gente vai ter que fazer uma coisa primeiro. Tá vendo? Tem, ó. Vai ter uma mulher que... Acho que tá aqui, ó. Porra. Aqui, ó. Acho que tem uma mulher. Tem um monte de cara aqui. Ó. Tem uns caras... Tem... Esses caras que tão aqui tudo presos nessas... Nessas gaiolas. Ó. Tá vendo essa mulher aqui, ó. É... É uma mulher dessa que a gente tem que salvar. É... Tudo aqui, cara. Só que a gente vai ter que fazer um... É... Ir naquele ponto verde primeiro. Tu subiu já? Não, né? Ah, tá aqui, ó. Não, não. Tô embaixo, mano. Será que eu consigo daqui? Peraí, fica quietinho aí. Se esconde 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 aí. Se esconde. Se esconde pra gente ver o furrotunço. Eu gosto de ver, ó. Porra. Dois contra um é sacanagem. O cara ficou logo no... Ah, porra. Lá vinha logo o cara... Porra. Saíram, te viram. Cuidado. Cuidado. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí que tem veneno aí. Sai daí que tem veneno. Hummm. Hummm. O cara não quer... Eu joguei o veneno só. Que eles te viram. Aí saíram do veneno. Eita. Filha da puta. Filha da puta. Deixa eu pegar uma cadeira aqui. Que jogar em pé amanhã eu não aguento. Hoje eu deixei um cara livre, hein. Eu não vou atestar nas mãos. É. Quando você estiver jogando sozinho, não tem problema. Eu acho que quando a gente tá jogando copia que conta, entendeu? Vem cá que eu abro aqui pra gente. Aqui é dois. Você consegue? Consigo. O barulho é bonitinho. Aí, a um tá aí, ó. Viu? Pegou? Ah, peguei. Esse barulho é muito bom. Porra, tu puxou. Tem gente aqui. Tá cheio de gente aqui. Tá bom. Porra, errei. Errei, cara. Gastei uma torna. Preciso. Guarda-roupa. Ah, pelo menos acertei um cara forte. Preciso. Guarda-roupa. Minha cabeça. Eita. Tu vai chamar a atenção desse esforço. Deixa tua energia aí que tá foda, hein. Maldição. Ó o médico da equipe aí funcionando. Tem que ficar... Tem que ficar... Tem que ficar... Cuidando desse meu amigo, porque... Cara, ainda tem gente pra cacete ainda, cara. Ah, tu já foi pra... Meu... Não aguenta não, né, seu puto? Porra, dá agonia, velho. O cara demora muito. Ô, porra. Vou ver. Tem uma hora que eu fiquei olhando, maluco, uma hora, quando ela não está descida... Pô, ele tomou um tiro de cada amigo dele, velho. E não morreu. Aham. Porra, pelo amor de Deus. Aham. Aí eu entrei lá e matei logo todo mundo. Aham. Aham. Tchim. Tchim. Tá cheio de atirador lá em cima, hein. Sim, sim, sim. É bom porque depois que a gente tem que vir soltar esses caras aqui... Eita. O cara não viu aqui. Cara, essa derrapada aqui ele dá. Aí. E essa derrapada? Gastou dois. Eita. O cara entrou dentro da parede. Soltava os pés. Tem um sim acima da gente, né? Não é isso? Tem um aqui que eu acabei de desamar. Não, tô falando assim, tá vendo? Tem um mais pra frente ali em cima da gente eu acho. Tá vendo o símbolo? O símbolo não tá vendo? Ah tá, tô, tô Pelo mapa da tela Isso Vamos, vamos Vamos pra arriba, opa Cara, né? Acho que a gente vai ter que ir pelo outro lado, cara E aí, o cara viu Subiu Tô tentando, mas eu tô Tomeu É, eu sei Eu vou tentar subir um lugar onde não tinha lugar pra poder subir Você me entende? Entendo Quando a parte é muito reta Conseguiu subir você? Não Vou esperar você subir por dentro de energia Cadê os caras aqui? Calma aí Calma aí que você já... Relaxa Pronto Pode vir mais tranquilo Beleza Eu cuidei da sua, sua lateral aqui Melhor da minha lateral do que da minha... Não é? Não é? Mas eu posso cuidar da sua lateral se você quiser Não, tranquilo Enquanto eu tô de boa Enquanto eu subir eu vou encher energia Porque tem gente ali pra gente enfrentar Tenta subir mais pro meu lado aqui do que mais pra aí Porque aí tem bastante gente, cara Eita porra É Olha o mapa, cara Pra você não ficar perdido Pode vir Tem um cara aí que tá te mirando aí, cuidado Tem um cara aí que tá te mirando aí, cuidado Vamos fazer assim Subiu? Conseguiu subir? Subiu, tô aqui Então vem cá, peraí Tá Tá Agora vamos lá Vamos Cadê o cara que veio a gente? Olha pra cachaça Mostra Mostra-te Porra, será que se a gente pegar esse cara que tá aqui embaixo O cara vai ver do outro lado? Porque aquele cara de trás ele não vai ver Tu tá onde? Ah Se tu... 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 Não tem o cara que tá... Tá vendo o cara de chapeuzinho? Tu consegue jogar uma lâmina nele em sua descida daí? Não, né? Qual cara? Caralho Não era esse cara não Era o cara que tava na pontezinha Eu queria... Eu queria citar Um pouquinho Eu vou atirar... Vamos ver se você sai atirando em todo mundo Não vai atirar nada Ih, esses caras são os piores, cara Esses caras são os piores São os mais... No... No... No Black Flag, os malucos atiravam pra caraca, mano É Agora eles são uns borra-bosta Eita Jogou gás lá embaixo Joguei Eu não vi... Eu não... Eu não vi aquele cara lá, ó Tá vendo? O outro babaca lá Que tá atirando Porra, o cara ficou com dois quadradinhos e não morreu, cara Parado tu Eita Eita O rei é o quê? O rei O rei é o quê? O rei é o quê que ele tá gritando? Sei lá, mano Cuidado com os corpos aí que estão todos contaminados de veneno Tudo de coronavírus Porra, mano Tu falou no negócio aí de... Tu falou nesse negócio de veneno Ah Eu vi o maluco fazendo aqueles bagulho lá do... Ah, olha... O que? O que? O cara matava o maluco com veneno, botava no cavalo e saia correndo e lagava no corpo Isso, é... Isso, é... Eu cheguei a fazer muito essa porra Ou então, sabe o que fazia? Eu pegava... Eu pegava, botava veneno no corpo, botava no cavalo e começava correndo no meio de todo mundo Olha só, cara Tá vendo ali o ponto... É... Tá vendo ali o ponto cinquenta e seis? Tá vendo aquele ponto ali cinquenta e seis? É, então O que acontece? Então, esse cara, ele vai vim dali E ele vai sair correndo Se a gente não conseguir pegar ele Ele vai fugir e vai dar missão perdida Das duas, uma... Outro... Não dá pra... Primeiro, às vezes não dá pra ver que ele se mexe muito rápido Fica... É... Fica mais perto da... Do chafariz Que eu acho que ele vai... Eu acho que... Se eu não me engano Ó, tem alguém vindo aí Ó, tem... Boa, boa Tem cara com arma aqui Mas tá um pouco longe, eu acho Ó, se eu não me engano Ele vai vim por aquela porta, ó Tá vendo? Tem um cara lá do outro lado Se eu não me engano Ele vai vim de lá E vai sair correndo pra cá Entendeu? Da outra vez O que eu consegui fazer? Foi... É... O que eu consegui fazer? Foi jogar uma bomba de fumaça Que todo mundo ficou parado Eu consegui matar e eu corri Tu jogou uma instandecida? Não, já li só uma fantasma só Tem... Tem... Tem um atirador ali em cima e um... Aí... Objetivo Recupere o diário Recupere o diário... Tá lá em cima Ué... Ih... Não entendi nada Tu... Tu matou o cara? Ih... Tu matou o cara que ele ia correr É... Eu dei um tiro falando nele Meu irmão Caralho É? Tu? O cara tá dormindo em pé O cara tava dormindo em pé, cara Cara... Se... Se eu não me engano Embaixo da onde eu tô Tem um... Um ponto de habilidade Quer tentar pegar? Aonde? Embaixo da onde eu tô Tem uma casa aqui fechada aqui Porra... O filho de atirador ali É... Sim... É nessa casa aqui se eu não me engano Depois... Que tá parado aí? É aí... Nessa casa aí ó... Que tá com... Com paradinha Eu te estriparei Eu te estriparei Eu te estriparei Eu morri Não vai não, pô Rapaz Tá com nós Olha o cara querendo te mirar Pelas costas Nós É nós, pô Morreu geral Obrigado Caralho, o maluco Maldosão aí O maluco maldosão O cara ficou escondido aqui atrás da... Da... Da cerca Aqui ó... Tá vendo esse maluco aqui? Tô Ele ficou aqui te mirando aqui ó... Pela... Pelo barulhinho aqui ó... Pelo... Já... Já... Já limpou todo mundo aí? Já... Você... Já... Eliminou aquele... Aquele sino né? Já... Valeu... Agora a porta é aquela dali tá? Se eu não me engano... A casa né? Eu tenho quase certeza que o ponto de habilidade... Tem um ponto de habilidade ali dentro Que eu sofri... Que eu tive que limpar... Eu tava jogando sozinho... Eu tive que limpar isso tudo aqui... Pra poder conseguir... Entrar nessa porta aqui... Toda vez que chegou eu aperto a porta... Que que lavra? Que que lavra? Que é três... Então deixa eu abrir... Faz... Porra... Tem uma janela aberta... Opo... Fiz besteira... Consegue entrar? Na parte de baixo... Ah... Na parte de baixo... Deixa eu ver se tem escada pra baixo aqui... Ai caralho... Não posso errar não... Droga errei... O engenheiro... O engenheiro desse lugar aqui... Tá muito errado... Puta que pariu... Ó... Só tenho duas chances... E eu não posso errar... Acertei... Só tenho uma chance... Acertei... Na pressão é melhor... Vê... Entra aí... Vê se tá aí dentro... Achou? Ah... Tá aqui... Viu? Boa... Falta só um... Então... É o mesmo um que tá faltando pra mim... Quer ver? Se eu não me engano é isso mesmo... Deixa eu passar em cima dele... Ah... Já desbloqueou... Mas não fala... Agora a gente vai ter que ir naquele lugar... No subsolo... Lembra? É... Mas vamos dar cabo da vida desse maluco aqui... Tem um sniper por aí... Vem no canto... Tá perto de você... Ou tá em cima de você... Cada um... Ih... Não olha pro cara não... Olha pra você mesmo parceiro... Ih... Não vi esse cara cara... Eu matei... Eu matei um... Matei um mas não vi o outro cara... Energia cheia aí pra você... Valeu... Eita... Que foi? Ouviu? Não... O cara me deu uma gargalhada e soltou... Foda... Que... Cara... Esses caras tão me dando sabe o que? Muito... Gás venenoso... Vamo lá? É... Quase... Quase um... Quase um kite... Também não... Também não... E tão dando pra caramba agora... Tô com quatro... Eu já tinha gastado três já... Tinha um enigma ali perto da ponte... Tem? Enigma? Como assim? Ah... Tá... Desmostradãos... É... Cara... Nem vale a pena cara... Deixa eu fazer tudo de uma vez só... Nem perde teu tempo não... Vamo lá pro subsolo lá... Poder libertar o pessoal? Blá blá blá... Tu lembra onde é que era? É... Era dando a volta... Dando a volta por isso aqui né? Era ali? É... Achei a entrada... Agora... Aqui ó... Aqui embaixo mesmo... Não tô tão ruim de memória assim não... Aí o que acontece? Se a gente precisar fazer depois de novo... Alguma coisa assim... Aí a gente já... Ó... Já tem gente aqui de novo? Aqui ó... Acho que tem uma... Tem alguma coisa aqui... Será que é os caras que tem que abrir? Tem... Sim mas... Abrir... Interagir... Ah... São os caras que a gente tem que libertar cara... Nossa senhora... Caralho... Que porra é essa cara? O cara tá com uma moléstia ali... Arrepa em Davos... Arrepa em Davos... Caraca... Eu caí de quatro... Deu... Ali pra frente... Tu viu? Ei... Ei... Olha lá... Tô dizendo... Ó... Tem uma aqui... Tem... Tem uma mulherzinha dessa aqui... Fica bem assim no começo... Irmão? Oi... Irmão... Dá uma... Dá uma... Dá uma olhe só... Aqui ó... Tá aqui ó... Não... Aqui não... Aqui é ó... É passagem... Sai... Não vou gostar contigo não... Irmão... Dá uma olhe só um... Pássaro de piroca... Achou? Achei... Aí... Boa... Pode... Tá... Agora vamos lá... Que eu tenho que lembrar... Será que é esse cara... Que agora que ele não pode fugir? Que eu... Que eu tava pensando... Deve ser isso mesmo cara... É agora que esse cara não pode fugir... Deixa eu botar... Como a gente já limpou... Porra... Isso é o que? Um sanatório essa porra? Porra... Parece... Não parece não... Ih... Cala é... Consigo subir não... Bem-vindo... Um pelotão ali... Cala é... Pera aí... Eu não tô conseguindo subir não... Ah... Consegui... Por isso eu tô te falando... O que que eu fiz? Ó... Jogou aí... Vamos lá... Matei ele... Foda-se... Caralho... O nome... A gente matou tão rápido... Que o nome matar... Ainda tá aqui ó... É... Tá aqui... Ó o gatinho... Quebremo... Que não sobrou... Você ficou com as pernas pro alto... Muito engraçado... Colotes fantasmas... Fechei... Não... Falta... É... Colotes fantasma de médio... Agora... Ih... A gente não conseguiu... Carai... A gente não pegou a porra... Tá faltando um ainda... Tá vendo? Seis de série... Tá faltando um ainda... Agora tá faltando pra mim o Capuz... Napoleônico aprimorado... Ah... Só por aqui ó... Só por aqui ó... A gente não...